olá pessoal do youtube tudo bom pessoal vou mostrar aqui pra vocês o resultado de umas mudas de maracujá que eu fiz aí um tempo atrás que eu fiz o vídeo aí mostrando pra você como que a gente faz essas mudas e aí e hoje é as mudas já está no ponto de ir pra campo inclusive e aí pra vocês ver o tamanho das mudas no ponto já de plantar eu fiz 54 muda que essa bandeja que ela cabe 54 muda que coisa mais linda a raíza já está saindo em baixo estou muito feliz com o resultado esse maracujá é uma espécie de maracujá do mato ele é um maracujá aqui da mata atlântica e um maracujá muito saboroso e doce não tem não é ácido igual esse maracujá comercial e é muito interessante ele eu resolvi fazer essas mudas também está plantando lá no meu sítio pra ver como que ele vai se comportar né no 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 vídeo aí, escreve no nosso canal, faz seu comentário e quando for plantar ele, que não vai demorar muito, vou estar mostrando aí pra vocês a questão de adubação, questão de tutor, vou estar mostrando isso tudo aí pra vocês. Valeu, um grande abraço aí, escreve no nosso canal, faz seu comentário e compartilhe esse vídeo aí nas suas redes social. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri